A noite de cristais, beleza e fila E o amor me queima, a música sona A noite de cristais, beleza e fila Uma léa simbola, uma telada de samba A noite de cristais, beleza e fila A noite de cristais, beleza e fila Uma léa simbola, uma telada de samba 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 Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of champagne, celebrate together Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of champagne, celebrate together Uma léa simbola, uma telada de samba Let's go, let's go, let's go, let's go Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of champagne, celebrate together Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of champagne, celebrate together Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of champagne, celebrate together Oh, I wanna see rain on me forever Oh, I wanna see rain on me forever Oh, I wanna see rain on me be over Oh, I wanna see rain on me forever Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.